O tiroteio foi registrado por imagens de celular. O ônibus levava torcedores do Vila Nova. O carro branco de portas abertas seria da P2, serviço reservado da PM. Uma pessoa aparece baleada. Um policial apaisana com a arma na mão mantém ele imobilizado. As viaturas da guarda municipal chegam rapidamente. Alguns torcedores tentam fugir pelas janelas. O vídeo foi feito por uma passageira que descia do eixo nessa estação em Campinas. Os torcedores do Vila teriam entrado no ônibus no terminal Veracruz e obrigado o motorista a seguir pela Anhanguera sem parar. Dois carros vinham atrás escoltando. Aqui nesse ponto, já bem perto do terminal Praça A, eles teriam entrado em confronto com torcedores do Goiás. Os policiais descaracterizados interviram. Lucas Pereira Neves, de 24 anos, teria sido baleado por um deles. Ele morreu no gol. Segundo a guarda, o rapaz tinha passagens por roubo e posse de arma de uso exclusivo. O revólver que ele usava teria sido apreendido. O rapaz que foi atingido com os disparos tem uma ficha criminal extensa e tem tatuagens da Força Jovem, entendeu? Tinha com ele objetos da Força Jovem, torcida do Goiás.